Medo de sair a pé, medo de transitar com automóveis, comerciantes fechando as portas mais cedo. Essa é a realidade de vários moradores de toda uma região aqui da nossa área de cobertura. Pra você ter uma ideia, olha a manchete. Furtos e roubos, 80 ocorrências em 6 meses. Na mesma área. Então a mancha criminal desse entorno aponta num período de 6 meses, 80 ocorrências. E aí eu estou deduzindo o seguinte, são 80 casos registrados. E a gente sabe que em muitas situações o boletim de ocorrência, ele não é feito. Por exemplo, um furto de algo, deveria ser. O furto deve ser sempre relatado à autoridade, é muito importante, pra proteger o cidadão. Porque aí com a estatística gera a mancha criminal que vai desenvolver todo o trabalho de patrulhamento e também investigativo. Tá dando uma média ali de 13 por mês. Agora perceba, esses são os casos registrados. Você pode colocar nessa conta aí, pelo menos mais a metade de casos que sequer são registrados. É boletim de ocorrência que não acaba mais, hein? Nós fomos conferir a denúncia, a balança que eu quero ver. Botujuru, o terceiro bairro mais populoso de Campo Limpo paulista. E o mais violento. O toque de recolher é por conta dos próprios moradores. Comerciantes abaixam as portas e vão embora ao meio do dia. Uma inversão de papéis. Aqui é a população que vive em uma verdadeira prisão. Os bandidos estão à solta. Os comerciantes estão com medo. Não tem mais, estão com medo de abrir as lojas. Cade de assalto. Não estão tendo mais segurança mais aqui. Cadê a segurança nossa? Quem tem carro não pode descer de carro com medo de ser assaltado. Vai subir a pé com medo de ser assaltado. Repare nessas imagens. Os bandidos se dividem. Chegam em dois carros. O motorista desse veículo engata a marcha ré para invadir o supermercado. Dois suspeitos descem e levam poucos minutos para roubar o dinheiro dos caixas. O outro carro, que também aparece no vídeo, é usado na fuga. O pior é que na mesma noite, esse salão de cabeleireiros também foi alvo da gangue. Desde então, a dona do comércio está assim, de portas fechadas. E nem sabe se volta a abrir. Tem medo. A suspeita dos moradores é de que os ladrões sejam sempre os mesmos e morem em outra cidade. Pelo trajeto que eles tomam, não são daqui. Pelo trajeto, porque temos divisas próximas aqui. E basta dar uma volta pelos comércios para descobrir que não existe exceção. Varejão, loja de roupas, mercados, todos os estabelecimentos já foram assaltados ou furtados. Alguma vez. Esse dia foi assaltado o mercado Amoré. O carro entrou lá dentro da loja. Já é a segunda vez que aconteceu com ele. O mercado Bahia também já foi assaltado com o carro dentro da loja. Lá na minha vila, no Parque Santana, roubaram dois carros, sábado para domingo. A TVB Record tem acompanhado esse cenário de medo vivido pelos moradores. Há três meses a nossa equipe veio até aqui e o problema tinha melhorado. Gerou uma repercussão total, segurança, base móvel, motocicletas da Rocam, até uma viatura da Rota teve presente fazendo aqui. Mas pouco tempo depois, as viaturas sumiram. Começou tudo de novo, novos ataques, novos assaltos, novos furtos, crianças saindo da escola roubando celulares, empresas e comércios que foram invadidos pelo pessoal da Marcha Ré. O número de boletins de ocorrência mostra a ponta de um iceberg. São 80 BOs em um período de seis meses, fora os que não foram registrados. A população já até desistiu. Até hoje, nenhuma pista que possa revelar a identidade desses bandidos que têm tirado a paz dos moradores. Vem pra cá, acha-se a comodidade, a facilidade que acaba acontecendo. Vem, faz mesmo e volta quantas vezes se for necessário. Cansados de tanta insegurança, moradores e comerciantes marcaram uma reunião aqui na Câmara Municipal para discutir sobre o assunto. Representantes do Conselho de Segurança foram convidados a participar, mas incrível, ninguém apareceu. A população está indignada. Quer câmeras de monitoramento, ronda noturna e troca de lâmpadas queimadas. Tudo isso para manter os bandidos longe daqui. Somos moradores, pagamos nossos impostos e de repente chegamos lá para correr atrás dos nossos direitos. Ninguém vai, ninguém dá explicação e ficamos aí. Então o que a gente está pedindo novamente é para que a segurança, é um direito de cidadão em qualquer lugar do mundo, então que a segurança seja notória aqui nesse lugar, porque nós verdadeiramente estamos esquecidos. Muito bem, é importante a cooperação da Prefeitura. A Prefeitura não é responsável direta pela segurança, a gente sabe disso. Mas é muito importante o trabalho conjunto, um trabalho de cooperação na área de segurança. Muito importante a Polícia Civil fazer o trabalho de investigação para saber se são os mesmos criminosos que estão apavorando, gerando essa onda criminosa. E a partir do registro do boletim de ocorrência, por isso que é muito importante fazer o registro. E na maioria das vezes, em casos de furtos e roubos, não há necessidade de ir até a delegacia. Pode usar a página da Secretaria de Segurança para fazer o boletim de ocorrência eletrônico. Isso é muito importante para gerar mancha criminal. Então, registre o boletim de ocorrência também.